Então, gente, vamos mais uma atividade de matemática agora. A professora colocou aqui, ó, numerais, unidade 1. Professora, nós já estamos na unidade 3. Lembra que na última atividade, na última semana, numa das aulinhas, a professora disse assim, ó, a professora vai voltar na unidade 1, nos numerais, porque tem alguns alunos que ainda estão com dificuldade, principalmente, de escrever o nome dos numerais, né, de reconhecer os numerais. Então, a professora está voltando nessa atividade a este assunto, tá? Então, vou apagar o quadro para ligar o projetor. Então, atividades numerais, tá? Deixa eu apagar aqui novamente para a gente usar o quadro direitinho, tá? Então, vamos ver. Ligar o projetor aqui e a gente vê que atividade é essa que a professora está falando. Novamente, a folhinha, tá? Na folhinha, quem conseguir imprimir, que bom, maravilha. Quem não conseguir, vai copiar o seu caderninho. Mas o que que copiar? A prof botou desenho, botou caça palavras, aqui caça números, né, não é palavras? Se você for copiar o caderno, não precisa fazer o desenho, não precisa copiar o caça números. Basta você fazer aqui e aqui no vídeo com a professora, você encontrar os números. Como assim, professora? Então, vamos ver qual é a lozinha. Vou subir para aparecer a bonequinha junto, tá? Assim, melhor, né? Então, aqui ó, escreva os numerais por extenso e encontre-os no caça números. Extenso é como eu leio, como eu falo. Quem é o primeiro? Muito bem, 500 e 30. Gente, da professora, se for escrever o nome de todos, eu vou passar direto. Mas na linhazinha de vocês, a letra é menor. Claro, eu sempre falo isso, né? Agora, escreveu o nome dele? 530. Vem no caça número e acha. Vou deixar vocês procurarem. 5 segundos. Eu já achei. Ó, 530. E circula. Ok? A mesma coisa com o próximo. 780E2. Como é que eu escreve o setecentos? Lembra sempre o numeral que ele é. O algarismo que ele é. Então, 5, 7, 9, 3, 4. Então, o nome dele tem a ver com o numeral que ele é. Com o algarismo que ele é. 7. Então, é 7. Ah, mas está na centena, então. 7, 7, 100. 100 não é com o C? 100 também. Tá? 780E2. 900. 9 com 100. 9, ó. 7, 9, 100. 3, 3, 3, 3. 496. 222. Então, o mesmo algarismo, dependendo da posição dele, ele tem um nome diferente. Um valor diferente 440 e 4 A mesma coisa Ok? Então vamos ver se tem mais na folhinha Atividade 2 Ela começa Caiu o apagador Atividade 2 Ela começa Na primeira folhinha Continua na segunda Não acaba aqui não Aqui é só o exemplo Nós vamos decompor agora os numerais Igual o modelinho O que eles fizeram? Eles decompuseram de duas formas Primeiro 154 Eu tenho 100 unidades 100 mais 50 unidades Mais 4 150 é 4 Ou seja O 100 é Uma Dezena Se não tiver espaço Mas vocês tem duas linhas Bota só a letrinha dele Mas é preferível Eu prefiro que escreva Dezena, professora? Esse não é dezena, professora? Esse é centena Então Opa Muito bem Aqui vocês já falaram rapidinho Centena Centena Uma É centena Sem S Uma centena Mais Cinco Dezenas Mais Quatro Unidades Ok? Com a letrinha de vocês vai ficar melhor E assim com os outros Esse eu não vou fazer Vou deixar vocês fazerem Então As duas formas Com os numerais E Colocando o nomezinho Centena Dezenas Unidades Ok? Próxima atividade Bem Ai, professora É muita coisa Não, gente Isso aqui não é muita coisa Até porque Nós só estamos Relembrando Tá? Uma atividade Mais light Que vocês já sabem Para relembrar De fixar bastante Né? Então vamos lá Mais duas atividades Ó Ó A mesma coisa Se você passar Para o caderno Basta fazer o quadro Não precisa desenhar A bonequinha Tá? Quem quiser Tudo bem Que quadro é esse? Esse quadro Para algumas pessoas Alguns professores É QP, né? O que é QP? Quadro posicional Depende da posição Que o numeral ocupa Ou também É chamado de quadro Valor de lugar O valor Que o algarismo Esteja Dependendo do lugar Ele tem um valor Então vamos ver O 260 Quem é centena Quem é dezena Quem é unidade Só isso É decompor Dentro do quadrinho Difícil? Não, né? Então façamos com os outros A número 4 Componha os numerais Como no modelo Então Eles devem Decompuser Desta forma Nós vamos ver 2 setenta Então vamos começar A compor Ele É 200 Mais 9 dezenas É 90 Mais 9 unidades Ok? Isso aqui Vai ser igual Que número Que forma 299 Segue o modelo Faz com os outros Eu já fiz mais um Ok? Se você imprimiu a folhinha Pinta direitinho Com bastante capricho Isso aqui seria Gente Uma avaliação É Uma forma de avaliar Que vocês já sabem É claro que agora É difícil Mas Então assim Quem conseguir imprimir Imprime e deixa lá Na sua pastinha Quem não conseguir imprimir Que for fazer No caderno Aí vai fazer o seguinte Deixa eu voltar Você vai lá No seu caderno de matemática E você vai pôr A data Esse aqui É do dia Da segunda-feira 27 27 Né? No 4 Então 27 Lá no seu caderno No 4 2020 Não esquece Que vê espaço Naquela Na folhinha Que você vai usar Usa a mesma folhinha Não estraga Caderninho Né? Passa um tracinho colorido Para ficar legal Data Qual é o título? Deixa eu apagar O que eu escrevi aqui Para a gente ver Qual é o título Da atividade? Numerais Então coloca o título Numerais Bota no meinho Ai, a nuvem O vermelho não aparece Mas para a nuvenzinha Só eu posso botar Né? Numerais E você vem Deixa mais uma linha Copia a pergunta Bota os numerais E faz O que não precisa Copiar no caderno Então é O caça números Tá? A única coisa Copia número 1 A 2 Depois a 3 E a 4 São 4 atividades No caderno Tá gente? Se você Não conseguiu imprimir Que eu sei que está Bem complicado Não tem problema Tá certo? Deu que entender essa? Então Atividade do Da segunda-feira Esta de matemática Junto com a anterior De português Certo? Acabou Fez isso na segunda-feira? Pode guardar o materialzinho Mas não esqueça De lendo Ler Pega livrinho De casa Até os encartes Que você pegou lá Para recortar As palavrinhas De português Você pode usar Para ler Vai lendo Tudo que você tiver Vai na internet Agora a gente está vendo As fábulas Depois a gente já vai Falar sobre isso Vamos lá Vamos pesquisar Vamos olhar Vamos ver Vamos ler Vamos escrever O que a gente leu Você pode criar Outras atividades Mas não pode deixar de ler Tá certo? Então tá Então deixa eu fechar Essa aulinha Finalizar Para a gente Preparar a próxima Tchau Tchau Tchau